Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é Scout Fold Usurper leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 50% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveite seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar em muito a integração no canal valeu mesmo em pessoal nunca perdi nada é de graça inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu Scout Fold Usurper é um jogo de ação com elementos de RPG em plataformas não linear com visão lateral 2D gráficos e músicas simples você inicialmente conta com uma espada como arma principal desliza por baixo de espaços que não poderia passar andando conta com um rolamento para desviar de ataques e um escudo que acionado em tempo certo não tomará dano cada inimigo tem uma forma de ataque e aprender a lidar com a defesa e o contra-ataque é preciso ao longo do caminho poderá encontrar caixões que conterá armas armas essas que podem ser armazenadas dos direcionais de pede respectivos poderá encontrar vida em lugares específicos em formato de órbios de sangue qualquer ação gastará a barra de fôlego que se recupera instantaneamente após vou ler a sinopse para vocês e Usurper é um RPG de ação em estilo metroidvania terrores sobrenaturais foram soltos pela cidadela do mundo exterior e seu trabalho é libertar Londres desses horrores e vencer o navegador use o novo sistema de defesa que recompensa habilidade e precisão para explorar a gigantesca estrutura e derrotar aos pesadelos que espreitam nos interiores essa sequência de scotford show de insanity não requer conhecimento do jogo anterior a recentemente recoroada imperatriz eleanor reuniu as forças reais e seus quatro cavaleiros mais reais para entrar na cidade da dela na esperança de descobrir uma maneira de libertar Londres dos horrores já Walton líder dos Weimar usa suas forças para escalar a cidadela e desafiar seu líder o navegador por seus próprios objetivos recursos história envolvente sobre a improvável aliança entre um cavaleiro e o ser sombrio que o ressuscitou sistema de batalha original focada na defesa que permite ao jogador arremeter no meio dos ataques recompensando timings precisos e avaliação desses riscos mundo gigante entre conectado de forma versátil com diversos atalhos e áreas como cidades humanas cenários alienígenas grandes bibliotecas jardins etéreos um mecanismo sobrenatural e uma espaçonave caída oito atributos diferentes para evoluir com realocação de atributos e mais de 90 armas e feitiços para criar incontáveis builds de personagem modos de jogar do jogo especiais como sem defesa um HP morte permanente e speedrun integrada fim da sinopse o jogo não está traduzido para português brasileiro para variar mais um jogo comprado em promoção com desconto de 50% a 39 reais e 95 centavos válido até o dia 12 de outubro de 2023 na playstation store publicado por red art games censura 14 anos por contra a linguagem própria temas sensíveis e violência é para um jogador local lançado em junho de 2023 classificado como uma ação informação importante é platinável te usamos já para agradecer sua visita aqui no canal e até o próximo vídeo galera E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.